Há tantas vozes que cantam Como o exasso fado Cantos pintados de grande cor E o minuando gelado Tem gente que vem de longe Solta bem este chão Cantos cobertos de neve Que a chuva fria deixou E o sol de gelo também do amor Que cobre em casas de chão Mas também na tala flor Deixando o homem sem pão Mas como você acha linda A branca e brilha de andar Quando se faz mensageira Na noite pelas canções Estátuas feitas de gelo Estátuas feitas de gelo Estátuas feitas de gelo Estátuas feitas de gelo Eu darei De um mundo indiferente A branca e brilha de andar A branca e brilha de andar A branca e brilha de andar Quando se faz mensageira Na noite pelas canções Estátuas feitas de gelo E a branca e brilha de andar E a branca e brilha de andar Quando se faz o rei mensagear Na morte pelas calçadas E a crescer o rei do ano Também se amar Deixa os olhos dos homens Pra aqueles que não têm nada Pra aqueles que não têm nada